Bom dia, Brasil! Estamos aqui no mosteiro da Igreja Ortodoxa com o Padre Gabriel. Ele faz esse queijo, San Nicolas, aqui é o mosteiro San Nicolas, que é um queijo de leite cru, de ovelha. Ele guarda os queijos aqui até mais ou menos 10, 12 dias. Os queijos são curados por curadores da França, principalmente Hervé Mons, e foi o Hervé Mons que ajudou o Padre a colocar essa receita no ponto. A particularidade desse queijinho é que ele é aromatizado com óleo essencial de tamptim. O português é uma plantinha da família do orégano que cresce selvagem aqui. Bom dia, eu sou o Pére Gabriel, produtor, fiel de l'être de fromage ao lait cru. O lait cru é algo de absolutamente essencial para a saúde de l'homme, especialmente para os filhos em base de age. O facto de aléter os filhos ao lait cru, de les nourrir ao lait cru, eles habituem a melhor resistência a todas as germes que podem ser à exterior. O nível da qualidade do fromage, o pode, graças ao sistema de repiquagem, ter uma riqueza, uma riqueza, uma riqueza que não darão de fromage pasteurizado ou termizado, com forçamento de expor exterior de ferment industrial, etc. Então, há, ele tem um bom de fome de fromage ao lait cru, que não é absolutamente não é perigoso. Em fato, é o lait pasteurizado que é muito mais frágil, que pode ser infestado por salmonelles ou de la mucélose ou de listeria, ao lait cru, a uma população natural, uma flora microbiana que é tão riqueza, que os germes não podem se implantar sobre os produtos do lait cru. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL